Olá, começamos mais uma edição do podcast Fala Candidato, agora para conversar com dois postulantes ao legislativo do Partido Republicanos, Raul Frit, Bruna Mols, vereadores eleitos da atual legislatura. Eu gostaria de iniciar esse momento com vocês pedindo para que o senhor e a senhora se apresentem à comunidade de Santa Cruz do Sul. Oi gente, bom, é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Bruna Mols, sou mãe da Manu, sou mãe de cinco cachorros e dois gatos, sou vereadora, já pelo meu segundo monado como vereadora com muito orgulho, já presidi a Câmara de Vereadores por duas vezes, já concorri a deputada estadual, fiz 13 mil votos, o que me deixa muito orgulhosa também, e estou aqui junto com o meu colega Raul Frit para tentar novamente uma vaga na Câmara de Vereadores para a gente poder continuar esse trabalho tão bonito que a gente vem fazendo. Pois é, Bruna, vou me apresentar com esse teu currículo e fica difícil, né? Oi, tudo bem, comunidade, a comunidade que me conhece, que não me conhece, sou Raul Frit, sou morador da Zona Norte de Santa Cruz do bairro Renascença, estudei em escola pública desde criança, só me formei depois na escola particular, na faculdade, cursei administração na faculdade Dom Alberto e também me formei na Universidade do Paraná em gestão ambiental, onde também fiquei pelos dois mandatos do prefeito Telmo, como secretário de meio ambiente, que muito me orgulha ter trabalhado com o prefeito Telmo, que mudou a cara da nossa cidade. Também tenho um filho, um filho pequeno com 12 anos, sou casado, tenho dois cachorros também, Bruna, que gosto muito dos animais e só quem tem um animal na sua casa precisa saber o carinho e o amor, porque todas as pessoas tivessem o amor que tem um animal, com certeza o mundo não estaria desse jeito. Então nós estamos novamente buscando uma vaga na Câmara de Vereadores, sou vereador atualmente, buscando uma reeleição com muito trabalho junto com as nossas comunidades, defendendo o que é certo e defendendo o povo conservador. Primeira pergunta é simples, tá? Por que vocês acham que merecem ser reeleitos? Bom, gente, quem me conhece e me acompanha sabe, toda a minha trajetória, estava contando aqui antes para eles, a minha primeira vez que concorri a vereador foi em 2012, já com a minha bandeira da causa animal, e naquela época, muita gente riu de mim porque eu fiz 89 votos. Mas isso me abriu portas para eu trabalhar no canil, que naquela época fazia parte da vigilância sanitária, não existia programa de adoção, não exigia castração, não existia nada. Então nunca vou esquecer, Raul, que eu bati na porta do telmo e disse, prefeito, pelo amor de Deus, me deixe trabalhar no canil, me deixe ir lá ajudar os bichos, que foi para isso que eu concorri, não me elegi, mas eu estou aqui. E ele falou, deixa essa guri ir lá para a parada incomodada, deixa ela ir para o canil. Então, deixaram ir para o canil e eu comecei um trabalho do zero. Ninguém nunca pediu, Bruna faz isso, Bruna faz aquilo. Eu tenho muito arraizada em mim esse amor pelos animais, enfim, toda a minha trajetória dentro do canil, tudo que eu vi lá dentro, tudo que faltava de política pública, enfim, de leis para que a gente pudesse fazer a coisa funcionar, fez ser quem eu sou hoje. A Bruna lá do canil, que limpava cocô, não é, Raul? Fez ser a Bruna que está aqui hoje, porque eu pude entender como funciona uma política pública, uma prefeitura, eu nunca sabia como funcionava uma prefeitura. Então, isso me capacitou para concorrer a vereadora de novo, ser eleita vereadora, depois, na última, ser a mais votada, porque tem essa causa, é uma causa de coração, não é, Raul? E eu fiz muito. Tem a Santa Cruz antes da Bruna se eleger vereadora e depois, em relação à causa animal e políticas públicas. Hoje nós temos castrapete, nós temos o convênio público do hospital veterinário, que atendeu mais de 5 mil cachorros, cães e gatos que precisam. A gente tem convênio com clínica licitada para resgate emergencial de cães atropelados e machucados no final de semana, 24 horas por dia, se alguém ligar para a guarda, é feito o resgate. Entre inúmeras outras propostas, iniciativas, né, Raul? Até difícil, é tanta coisa para falar. Também convênio com o cavalo de lata, né? Convênio com o cavalo de lata, hoje também que nunca teve, né, essa parceria hoje existe. Através do meu trabalho também, temos 5 novos leitos materno SUS, que antes não tinha, tinha uma sala lá do Hospital Santa Cruz que era inutilizada, a gente conseguiu ver a emenda parlamentar com o deputado Carlos Gomes, 800 mil reais, foi inaugurado, hoje tem 5 novos leitos para as mamães, numa sala super moderna. Então, são várias frentes que a gente vem trabalhando, tem o coworking municipal, que foi uma indicação minha também, que hoje existe dentro do Galten Park, né, para essas microempresas poderem começar, ter um local para começar, e hoje tem 5 empresas residentes lá dentro também. Várias iniciativas sempre, né, com o apoio da nossa prefeita Helena e do nosso prefeito Thelmo. Inclusive, a Bruna, a vereadora Bruna, quando foi trabalhar como coordenadora lá no canil municipal, eu era o secretário. É verdade. Então, nós brigávamos muito, né, Bruna? Obrigada. Vamos contar aqui, porque a Bruna sempre foi muito defensora mesmo, lutava, brigava, chorava às vezes, brigando com o secretário, porque queria defender, queria melhoria, e nós fazia dentro do possível, mas muito foi feito. Lembro que na época, Bruna, não existia o centro de bem-estar animal, era ligado à vigilância sanitária, né? Então, lá era o... como que era, como que era chamado ainda? Era um CCZ. O canil municipal mesmo. Era um CCZ, né? Isso. Sendo zoonoses. E foi passado para o meio ambiente. Então, a gente teve que adequar várias possibilidades, várias coisas, teve que se adequar naquele sistema antigo que já existia, e a Bruna brigou muito por isso. Parabéns, Bruna. Bom, eu, como vereador, posso dizer que, apesar de ser o meu primeiro mandato, eu já tenho muita experiência pela caminhada. Eu iniciei minha vida na política lá como líder jovem lá do bairro, ligado ao esporte, ligado à comunidade. Iniciamos lá no bairro Renascença, trocamos o nome, que era Beco da Querozene, trocamos esse nome já há muitos anos atrás, enquanto jovem, por bairro Renascença, demos o nome, demos o nome da rua, como presidência, tivemos da presidência do bairro, sempre ajudando a comunidade. E eu era muito ligado ao esporte, né? Sempre fui ligado muito ao esporte, então a gente era líder lá na comunidade, e aí os partidos começam a ver a liderança para um futuro político. Então a gente começou lá, e eu sempre fui filiado ao Progressistas, e em 2018 que eu mudei de partido, fui para o Republicanos e hoje sou presidente do partido. E dentro dessas caminhadas e experiências que a gente tem já dessa caminhada, nós fizemos já muito. E agora, como vereador, nós temos em torno de dez projetos de lei já, que a gente conseguiu fazer nesses quatro anos, e com toda certeza são projetos muito, projetos que são ligados à comunidade, de necessidade. Fizemos o nosso trabalho, fizemos muitas indicações também, sempre defendendo as comunidades, defendendo os bairros, defendendo a comunidade evangélica, católica, sempre dentro do nosso limite, defendendo a juventude, defendendo as crianças, o mais velho, o idoso, sempre dentro da necessidade e buscando sempre o compromisso com a comunidade, sendo conservador e defendendo a educação de qualidade, a saúde de qualidade, também defendendo a vida e a família dentro do conservador. Ao longo da atual legislatura, a gente teve vários embates entre governo e oposição. Vocês, em alguns momentos, foram criticados por votarem, estarem ao lado do governo. Vocês, de fato, assumem que receberam essas críticas? Como lidaram com elas? E como vocês avaliam a atual relação legislativa e executiva aqui em Santa Cruz? Na verdade, é como eu já disse, nós somos considerados conservadores, e já inicia por uma legenda conservadora. O que é um conservador? Tu conserva, tu tem a tua opinião, tu sabe o que o grupo pensa, e tu tem que ter uma linha de frente. E muitas vezes se enfrenta os problemas. A tua opinião não é a opinião da maioria, mas é a tua opinião, e ela tem que ser respeitada. E o teu posicionamento tem que ser um só. Tu não pode ficar variando, ficar conforme o vento, tu tem um pensamento diferente. Tu tem que ter um segmento. E esse é o segmento conservador que nos mantém, nos mantém firme. A decisão de nos manter junto com o atual governo, né, vereadora Bruna, foi da maioria dos nossos pré-candidatos, porque nós usamos, eu como presidente do partido, republicanos, nós usamos sim a democracia. Eu ouvi cada pré-candidato, o seu posicionamento, o seu caminho, o que cada um estava pensando para aquele momento, e tomamos a decisão junto com os pré-candidatos, qual o caminho seguir. Somos republicanos, somos conservadores, e quem é conservador se mantém fiel, se mantém firme a uma causa que acredita. E Gui, é sempre importante falar, né, que somos 17 vereadores, né, cada um tem essa parcela de voto da população, e nós somos eleitos, né, para representar aquelas pessoas que votaram na gente. Eu sou muito tranquila em dizer que eu sei as pessoas que votaram em mim, o que elas esperam de mim, e o que elas esperam de mim eu fiz, continuo fazendo, e tenho o maior orgulho disso, às vezes xingo, ah, porque só fala de cachorro, não, não falo só de cachorro, mas eu me elegi para isso, e se eu tivesse que falar só de cachorro, estava tudo bem, porque foi o que eu me propus a fazer, mas não, isso vai muito além lá na Câmara de Vereadores, né, inclusive eu sou líder do governo hoje, às vezes tem muito embate, tem questões, inclusive, jurídica, né, Gui, projetos que são inconstitucionais, que às vezes as pessoas não entendem, acham que a gente é contra, a matéria e não é, na verdade tem visto iniciativa. Eu protocolei muitos projetos que eu nem cheguei a colocar em votação, que eram de iniciativas, mas que tinha visto iniciativa, então protocolo como indicação, por exemplo, a criação do coworking municipal. Eu queria ter mandado como lei, eu ser autora dessa lei, só que eu não posso propor gastos ao executivo, então eu mandei como uma indicação de uma criação de um coworking. A prefeita foi lá, criou o Galten, né, o Parque Galten hoje, que é maravilhoso, e lá dentro está, né, o coworking municipal ao qual eu fiz parte, como uma indicação de uma vereadora. Então, às vezes as pessoas não têm muito conhecimento de como funciona o embase jurídico lá dentro, o que acaba, às vezes, dando mais discussão para fora da Câmara de Vereadores, né. A gente recebeu muitos candidatos já por aqui, e alguns defendem que é importante eles serem eleitos por eles representarem algo novo na política. Vocês têm toda uma experiência, uma bagagem já. vocês acreditam no porquê da experiência ser um ponto favorável para estar na Câmara de Vereadores? Ela aqui vai primeiro. Eu acho que o novo também é bom e a experiência também é bom. A gente não pode dizer que a pessoa que está concorrendo pela primeira vez não tem chance, porque eu já fui aquela pessoa lá atrás. Eu já fui a Bruna, que fiz 89 votos, e a gente não pode desestimular essas pessoas. Eu acho que a política tem espaço para todo mundo, todo mundo tem seu lugar ao sol, a gente tem 90 mil votantes para mais. Então, cada um é capaz de chegar, não desistir, chegar onde quer. Por isso que estamos aqui e eu vou tentar de novo. Mas, sim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A causa animal em si. Somos 17 vereadores aqui no Tom, eu não estou menosprezando os colegas que não atuam, porque sabem que eu sou atuante. Mas eu sou a única que protocolo lá dentro da casa em razão deles. A pedido deles, que fiscaliza o hospital veterinário, que pede aumento de castração. Então, dos 17, hoje, eu sou a única que faço isso lá dentro. Então, por isso que eu quero continuar. Hoje, talvez eu não me elegendo, eu não sei como ficaria a causa animal no município. Na verdade, para você ter experiência, você tem que ter oportunidade. Você não tem como ter experiência se você nunca se elegeu. Então, precisa ter o novo sim, porque um dia a gente também foi candidato novo. Eu, como já falei, apesar de a gente ter experiência na caminhada já, é a minha primeira, o meu primeiro mandato. Estão buscando o segundo mandato para dar sequência no trabalho. E, com certeza, as pessoas que vêem a Câmara de Fora, a Câmara de Vereadores Legislativos de Fora, é muito diferente quando está lá dentro. Então, são dois passos totalmente diferentes. Então, para te conhecer realmente o que é o Legislativo, você tem que estar lá sentado numa cadeira, mas sentado na cadeira e sendo ativo. Eu, como eu já falei, eu tenho dez projetos, em torno de dez projetos importantes para comunidades lá em andamento, projetos que ainda que vão à votação e alguns já aprovados, importantes projetos, assim como nós temos vereadores que não têm projeto. E aí, dizer assim, a velha política, a nova política. Tem vereador que deveriam representar a nova política, mas tem ações da velha política. E a gente tem acompanhado isso, né, Bruna? Ações de traição, coisas que não deveria, que a gente deveria de mostrar, são coisas boas para a comunidade, mostrar posicionamento, coragem, porque as pessoas que acreditam em nós que nos votam, dão o seu voto para nós, é porque eles querem pessoa de coragem, pessoa que enfrenta problema e que possa trazer resultado. E isso é o que a comunidade, com certeza, aguarda como eleitor, porque nós também somos eleitores e antes de ser candidato já fomos eleitores, né, Bruna? E acreditamos em outros candidatos. O vereador Raul falou de ter projetos ainda por vir. Eu gostaria de saber dos senhores, vocês falaram em determinado momento, claro, sobre projetos que vocês já conseguiram aprovação, mas caso reeleitos, quais demandas que vocês atacariam como prioridade já nesse primeiro ano de mandato 2025? Bom, eu tenho em andamento ainda um projeto na Câmara, que é sobre a questão da regulamentação do uso de carroças em Santa Cruz do Sul. É um problema grave que a gente tem. Nós tínhamos uma lei, só para o pessoal entender, nós tínhamos uma lei em vigor de autoria do colega vereador Gerson Trevisan, né, que era gradativamente, com o passar dos anos e diminuindo a questão das carroças. O que aconteceu? Essa lei foi declarada inconstitucional e caiu. Hoje, município de Santa Cruz do Sul não tem mais lei para regrar isso. Então, é toda uma polêmica sempre envolvida, né, sobre a questão social e a questão dos animais. Eu tenho uma lei em andamento na Câmara que está sendo processada, ela tramitando, que visa justamente a gente ver um conceito jurídico disso para que não seja, de novo, inconstitucional e é uma lei que possa ser aprovada e funcionar. Hoje, Santa Cruz é uma potência econômica. A gente tem pouquíssimos casos, né, na cidade. Eu não estou falando da zona rural, gente. Eu não estou falando dos animais da zona rural que usam o transporte de carga. Estou falando em zona urbana. Olha o que aconteceu em Veracruz. Gente, o lugar de cavalo não é na beira da estrada. Não é na cidade. O lugar de cavalo é no campo, solto. Olha o que aconteceu em Veracruz. É horrível ver aquelas imagens de três cavalos atropelados, um morreu na hora, os dois foram machucados, porque as pessoas são, infelizmente, elas não têm consciência. Não se amarra a bicha na beira da estrada. Então, é uma discussão polêmica, sim, que já vem se arrastando, que a gente sempre... Eu já tentei várias vezes e fui barrada. Ou eles tentam colocar como se fosse contra o tradicionalismo, que não tem nada a ver. O tradicionalismo, eu estou falando dos bichos maltratados que puxam carroça, que estão causando risco para a própria pessoa que usa. Esses dias eu estava lá no faxinal e passou por nós uma carroça, num cavalo, coitado, carregando uma máquina de lavar roupa e um sofá. Trânsito, caminhão, e aí aquele senhorzinho lá no meio digo, gente, isso é perigoso para o cavalo, coitado, ela está sofrendo maus tratos, e para a pessoa que está dirigindo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha de três anos, a Manu, e a gente tem todo um regramento jurídico de trânsito. Eu não posso sair com ela sem a cadeirinha, porque eu sou multada se a minha filha está fora da cadeirinha. Então, por que as pessoas podem andar de carroça, gente? Não tem nem cinto de segurança. As crianças vão sem proteção nenhuma. Então, é uma questão que tem que ser, sim, debatida, infelizmente, talvez não só municipalmente, mas questão de Estado, Brasil, porque é uma questão de segurança pública para as pessoas e para os cavalos. Eu vou continuar o meu trabalho, que é defender uma saúde de qualidade e uma educação de qualidade. E as pessoas sabem que a gente tem uma base muito forte dentro da educação e dentro da saúde. A gente tem trabalhado muito, vereadora Bruna, junto das comunidades, todos sabem também o meu trabalho que eu tenho junto com as comunidades, que é um trabalho voluntário que se faz há muitos anos, desde lá meus 14 anos, a gente tem trabalhado. E não é só em época de eleição, Gui. Nós trabalhamos sempre. A gente está sempre à disposição da comunidade. Meu celular está 24 horas ligado. Eu acredito que eu seja, se não o único vereador, vereadora Bruna, um dos únicos que vai toda manhã na câmara. Eu despacho na câmara todos os dias pela manhã. Então, a comunidade que quer me encontrar é só ir lá na câmara de manhã. Eu vou estar lá, porque eu não fujo de ninguém. A gente sabe conversar com a comunidade, mesmo que seja, eu não tenho como te ajudar. Mas a gente, a comunidade que nos procura sempre tem resposta. Eles não ficam aguardando resposta. Nós temos um projeto muito bom que encaminhamos, inclusive semana passada, estivemos visitando, que é o projeto da Farmácia Solidária. Esse é um projeto que veio de fora de Santa Cruz e já tentaram implantar em outras prefeituras que não deram certo. Santa Cruz, nós encaminhamos esse projeto via legislativo, indicando para a câmara, da câmara para o executivo e a prefeita gostou muito do projeto. Ele tramitou dentro do executivo desde 2021 e foi implantado no ano passado. E esse é um projeto que está dando certo, vai dar muito certo e com certeza quem ganha mais é a comunidade mais carente. Porque é um projeto, antes a prefeitura não podia estar recebendo medicamento usado ou não usado, medicamento de doação e hoje tem lei para isso. Existe a Farmácia Solidária. Onde lá na comunidade tem um remédio, muitas vezes compra o remédio e não pode usar, porque de alguma forma não fez bem para alguma outra parte do organismo e fica lá com o remédio dentro do armário. Hoje tem lei, entrega lá para a Farmácia Solidária, ia lá o farmacêutico junto com seus técnicos, vão estar separando, selecionando e entregando para outra pessoa que precise e não tem condições de comprar. Porque muita família, Bruna, um exemplo, vai uma mãe com uma criança, uma família carente, vai lá no SEMAI, seu filho está doente, precisa comprar o medicamento de 200 reais, está com a conta de água atrasada, com o aluguel atrasado e precisa ir no supermercado. E ela só tem 200 reais. O que ela vai fazer? Ela não vai comprar o remédio. E a tendência é que a criança desenvolva uma outra comorbidade, um outro problema futuro que com certeza custa mais caro, inclusive para o município, que vai ter que no final bancar esse tratamento por uma questão social. Então esse projeto é um projeto muito bom e esse projeto vai crescer com o tempo. A gente tem conversado com a prefeita Helena, ela gostou muito do projeto, os técnicos da saúde também. E a tendência é que futuramente exista um prédio somente para a farmácia solidária que já dobrou o tamanho e ainda está pequeno. E que a gente possa estender a farmácia solidária do animal também. É uma das nossas ideias, né? Porque é uma proposta do vereador Raul, que é muito importante, estive lá visitando com ele. Tem remédios, Gui, de mais de 3 mil reais lá. Não tem remédio de 22 mil reais, que é para câncer. Que está lá para doação. Então assim, é muito importante. E moldando nisso, eu falei para o Raul, a gente tem que fazer a farmácia solidária dos animais, porque também é uma farmácia cara, né? Às vezes os bichinhos são atendidos gratuitamente no hospital veterinário, mas me mandam mensagem, olha, eu consigo ajudar com essa medicação, porque a medicação é cara. Então também é um problema que a gente enfrenta, né? Os animais também precisam e é uma ideia que a gente quer levar aí para o próximo mandato. E a ideia é ter pontos de coleta dentro dos próprios UBS, ASF, dentro dos postos de saúde, porque a comunidade tem mais acesso para levar e ter um sistema integrado junto com a farmácia solidária para os postos mesmo já saber se tem um medicamento à disposição para a comunidade não perder viagem e vir buscar o medicamento e possa usar para o seu tratamento. Além disso também, vamos encaminhar para a prefeita, que ela consiga construir um centro de eventos para as igrejas evangélicas, para as igrejas católicas, para se colocar eventos, tipo um ginásio, onde a juventude evangélica, a juventude católica pode praticar esportes, porque a gente caminha muito dentro da religião também, dentro das igrejas, e as comunidades nos pedem isso, um espaço mais integrado para as comunidades poderem usar durante alguns eventos, principalmente com a juventude. Outro tema importante que veio à tona muito nesse ano em função das enchentes é a questão ambiental, a catástrofe climática que atingiu todo o Rio Grande do Sul em Santa Cruz não foi diferente. Vocês acham que na atual legislatura e no âmbito do município também, em geral, esse tema foi debatido ao longo dos últimos anos como deveria e como fazer a partir de agora para se falar mais sobre a pauta ambiental? Gente, eu posso falar porque eu vivi três semanas da minha vida dentro da água, não só aqui em Santa Cruz do Sul, mas também em Canoas, em Porto Alegre, eu ajudei como voluntária, e é um problema de todas as cidades. Eu acho que, não que não foi debatido, mas nunca nós esperamos passar por isso, e isso está errado. A gente tem que estar preparado se isso acontecer. Então, eu acho que todos os municípios aprenderam. Enfim, a gente precisa de uma defesa civil que tenha barcos, a gente precisa de estrutura, inclusive, é uma coisa que eu quero lutar, um departamento de desastres naturais, porque eu vi de perto, Gui, não ter barco para resgatar as pessoas, não ter barco para resgatar os animais. Eu vi civis, eu vi pessoas que doaram essa vida, que botaram essa vida em risco, e se não fosse os voluntários, os civis, as pessoas, eu não sei o que teria acontecido, principalmente aqui em Santa Cruz, que a gente viveu a Varza, desde manhã cedo eu estava com o caminhão do Godó, e depois chorando na internet para alguém me dar um barco para carregar os cães, porque os bombeiros tinham que escolher, não tinha como pegar uma casa, por exemplo, de uma senhora. O meu gabinete ajudou uma senhora que não queria sair de casa sem os cães lá na Varza. Então, a gente conseguiu um barco só para buscar essa senhora e seus seis cachorros, e era complicado, porque cachorro grande tu não consegue, é uma pessoa ou cachorro. Então, muitas pessoas mobilizadas, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer o melhor, e com certeza é um tema que tem que ser muito debatido, muito estudado, e todas as defesas civis municipais precisam estar equipadas com barco. A gente não tinha barco. Gente, sabe? Só os bombeiros, e ainda, Raul, a hélice do barco dos bombeiros estragou por causa da sujeira da água, batia, enfim, tudo, né, gente? A gente não sabia o que tinha dentro da água. A gente se arriscou, então estragou várias essa hélice dos bombeiros, a gente ficou umas três horas parado o barco deles até conseguir uma hélice. Então, era só o voluntariado, que eu deixo aqui meus parabéns, porque todo mundo merece os parabéns, que foram guerreiros e salvaram muitas vidas, muito orgulho dos voluntários de Santa Cruz do Sul e de todo o país que vieram ajudar o nosso Rio Grande do Sul. Gui, na verdade, eu tenho até tramitando, já tramitou e está pronto para ser votado, um projeto que regra, que cria regras para a defesa civil, que se cria realmente algo que possa dar uma, que tenha uma ação imediata. Essa última enchente, Gui, ela foi de uma proporção tão grande que não tinha o que ser feito para prever isso. Tanto que pegou várias prefeituras, nossa capital, pegou de calça curta, porque ninguém esperava isso. Mas sim, precisa ser feito várias coisas para prever, amenizar, pelo menos, a perda das pessoas, prever a perda de vidas, de animais, de pessoas. Isso realmente deve ser feito. Eu, como secretário de meio ambiente, nós iniciamos, vereadora Bruna, em 2013, a limpeza de todos os canais, tudo licenciado, junto com a Secretaria de Obras. Nós começamos a limpeza dos arroios, dentro da área urbana de Santa Cruz, na área rural também, no Rio Pardinho. Fizemos essas limpezas de 2013 e a última enchente grande mesmo nós tínhamos em 2011, antes de ter feito essas limpezas. E após essa continuidade de limpeza como secretário, nós não tivemos mais uma enchente grande em Santa Cruz e agora essa não tinha limpeza que daria certo, porque ela juntou o arroio lajado com o Rio Pardinho, a Varza ficou debaixo d'água e essa consequência foi em toda a região, o que devastou Sinimbu, Rio Pardinho. Então, essa enchente realmente foi fora da curva, mas precisa sim fazer muitas coisas para estar prevendo e estar sempre ao lado da comunidade. E plano, não só das pessoas, mas também de salvar os animais, que a gente muito viu isso, né, Raul? Os animais ficarem para trás. Eu até fui criticada em algum momento, mas é preciso ter feito um plano para resgatar pessoas e os animais, porque eles também merecem viver, não merecem ficar para trás. Santa Cruz hoje pode ter 19 vereadores. Esse projeto chegou a ser em algum momento essa mudança discutida na atual legislatura, mas fica para frente. O que vocês pensam a respeito da possibilidade de Santa Cruz aumentar o número de vereadores? Sou a favor. Mais representatividade. Eu acho que Santa Cruz é uma potência econômica. Nós somos aqui a vitrine do Vale do Rio Pardo. Muitas pessoas... Então, assim, Santa Cruz, quanto mais representatividade da sociedade dentro da Câmara, mais trabalho é feito, mais ideias, mais trabalho em prol da sociedade em geral. Então, eu vou sempre ser a favor. Gui, eu também sou a favor. Me posicionei já desde o começo. Essa pauta só não tramitou porque nós temos vereadores na Câmara que eles são a favor, mas dizem que votam contra porque não querem ficar... não querem que a população se coloque contra eles. Então, a gente precisa ser o que a gente é, honesto, e a gente tem pauta e precisa ser resolutivo. Santa Cruz, como a vereadora Bruna falou, ela tem... precisa ter representatividade. O município que cresce muito é a capital da região aqui do Vale do Rio Pardo, é a capital do Vale do Rio Pardo. E dizer que tem vereador que não trabalha, que tem assessor que não trabalha, a pessoa que dizia porque não conhece o meu gabinete, nem o da Bruna, porque os meus assessores trabalham o dia inteiro junto comigo. Nós temos muito trabalho. Dizer que vereador não trabalha é porque realmente não conhece a realidade de Santa Cruz. Inclusive, a Câmara de Vereador de Santa Cruz, se não é a mais econômica do país, é uma das mais, porque Santa Cruz, os vereadores não têm direito a férias, não têm direito aos vales e refeição, vales e feira, vereador não tem direito à sessão extra. Então, o vereador não tem direito a nada, praticamente tem direito ao seu auxílio, seu ganho mensal e é o direito ao décimo terceiro só. Então, existe, eu mesmo, nesses quatro anos, eu não tenho nem um real de diária, nem um real. Então, posso dizer que a gente tem economia na Câmara e não teria um impacto tão grande dos vereadores a mais. Bom, a gente vai encaminhando o encerramento, já estamos estourando por aqui. Gostaria de que, nesse período final, vocês conversassem diretamente com os eleitores para fazerem as suas considerações finais. Bom, gente, quem me acompanha, conhece o meu trabalho, sabe o quanto eu me dou por Santa Cruz do Sul e das mais diversas áreas, principalmente na causa animal, que é a causa que move o meu coração, que move a minha vida, sempre foi e sempre será. Mas também, depois que me tornei mãe, lutei muito pela área materna e infantil, a gente conseguiu essas significativas mudanças dentro do hospital. A gente tem uma lei também que hoje permite que as mulheres em trabalho de parto, que realizam o parto SUS, possam levar suas doulas. Então, isso é muito importante. Muitas mães já puderam usufruir dessa legislação e ter esse momento dentro do SUS com uma pessoa que tu confia na sua própria doula. Enfim, a gente sabe que, a gente recebe inúmeros pedidos, a gente sempre está atento a todos os pedidos, trabalho com certeza não falta, há muito trabalho para fazer ainda. E eu me coloco à disposição novamente para ser representante de Santa Cruz do Sul com muito orgulho, essa cidade que eu nasci e que eu amo tanto. Obrigada. Bom, obrigado pela oportunidade, a Gazeta e o grupo de comunicações. Agradecer a minha comunidade que me conhece, sabe do meu trabalho, que a gente tem feito desde lá de bem jovem, e a gente tem acompanhado as comunidades como voluntário. E trabalhamos os quatro anos, todos os anos, não é só em época de campanha. Todos que me acompanham, me conhecem, sabem que a gente procura ser, procura respeitar todo mundo, ser sincero e honesto. Então, a gente, as pessoas que me procuram e procuram uma resposta, sabe, vereadora Bruna, que sempre vão ter uma resposta, mesmo que seja negativa às vezes. Porque as pessoas, quando procuram uma resposta, elas têm que achar. Eu espero que as pessoas tenham gostado do meu trabalho, que aprovem o meu mandato e a gente continua trabalhando, com certeza, ao lado da comunidade, das comunidades, por mais quatro anos defendendo uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, defendendo a família e a vida dentro do conservadorismo, junto com a comunidade de mãos dadas. Muito obrigado pela oportunidade. A gente pode falar o número? Ah, mas então, gente, eu não sabia que você podia falar. Meu número é 10.510 e eu conto com vocês para eu poder continuar, gente. Muito obrigada. O meu número é 10.100 em defesa da vida e da família. Agradecendo, portanto, aos vereadores, candidatos à próxima legislatura de Santa Cruz do Sul. Esse foi mais um episódio do Fala Candidato. A gente volta na sequência. . . . . . Obrigado.